Desde 2007, que é um grande impulsionador do surf em Portugal, porquê é que decidiu trazer o surf a Portugal, faz surf, que é esse gosto por este esporte? Olha, assim, em 2002, eu estava ligado às Cercis, concretamente à Cercis de Benício, e um dia o Bruno, do Bar do Bruno, tem a escola de surf do Baleal, desafiou-me a, porquê não, proporcionar às crianças e aos jovens, particularmente já aos jovens, assim, um vinho de Cercis, um contacto com o batismo de surf. Eu nunca tinha feito surf, em 2002. E eu disse, não, olha, é para eles e é para mim. E então, foi, foi, eu acho, foi muito inspirador, porquê? Porque, quando eu vi os jovens que eu tinha, vesti o fato, etc., ok, tudo bem, quando eu vi os jovens a deslizar na onda, mesmo deitados, etc., e chegar ao fim, e com um sorriso como que, assim, bom, mas isto não tem nada a que saber. E foi aí que, depois eu também fiz o meu deslize, nessa altura, e foi a partir daí que, bom, do ponto de vista do sentir, porque acho que nós só conseguimos concretizar coisas desde que as sintamos. E pronto, e depois foi, depois comecei também a fazer as minhas aulinhas e não sei o quê, e, portanto, quando cheguei, antes de ter chegado à Câmara, eu era presidente da Associação de Desenvolvimento Local. E organizávamos aqui o Festival de Sabores do Mar, e depois fizemos também aqui algumas iniciativas com o pessoal do surf. Então, criámos desde uma onda, estamos a falar, pai, dos anos de 2003, 2004, só pôs-se lá dentro da onda, a fotografar. Fiz alguns encontros com, enquanto a Associação de Desenvolvimento, com o que eu chamo a fileira socioeconómica da onda, é uma terminologia, e que é reconhecida também do ponto de vista técnico. E, portanto, quando cheguei à Câmara, no final de 2005, quando vou elaborar o meu plano estratégico, o nosso plano estratégico, que é a Magna Carta Peniche de 2025, incluiu uma denominação, uma marca, que é Peniche Capital da Onda. Foi, portanto, um amigo, que era consultor, e que se predispôs também a dar o pró-bono à sua colaboração, Valadas Preto, e que foi a marca de Peniche Capital da Onda, com um conjunto de, afio a cabo, de ações estratégicas, que eram importantes, entre as quais uma prova de carácter mundial. Eu, antes de ser Presidente de Câmara, quando a Rip Curls organizava aqui, digamos, alguns WQS, já, na altura, e então falávamos, um dia o que era bom era trazer um WCT. Um WCT, 2007. Como se fosse ter essa ideia? Não, não, isso veio antes de eu ser Presidente de Câmara. Depois, em 2007, com essas ideias, com aquilo que, do ponto de vista político e estratégico, eu achava que era interessante, lançamos a marca de Peniche Capital da Onda, depois a Rip Curls, o Zé Farinha e o Francisco Spínola conseguem ter uma, eu diria, um estímulo da Rip Curls Internacional para ter aqui o Certes, em 2009, então pusermos a caminho os três, falar com o Turismo de Portugal, falar com a PT, falar com a EDP, na altura não fomos bem-sucedidos com a EDP, bom, mas, e depois entrou na terceira edição, mas a prova em 2009 correu tão bem, aquela, do que eu chamo a terça-feira mágica, em que o On Ride, não sei se lembro, mas teve aquele problema no ouvido, aquela queda brutal que teve, mas aquela sucessão de notas 10 ali, naquele fim de tarde de terça-feira, o facto foi o lançamento e quando o Mick Fennig, no dia a seguir, quando ganha a prova e depois em plena coroação se vira para trás para mim, e o Mayor, você tem que ir a uma onda, isto é digno, campeonato do mundo, e eu ali percebi que íamos continuar, e o facto desafiámos, o grau de satisfação dos patrocinadores foi tal que não foi difícil convencer, e agora, acho que eles estão muito satisfeitos, porque ninguém saiu, portanto, todos aqueles, os principais, saíram, não saíram, e portanto... E sete anos depois, sete anos depois, como é que vê a prova hoje em dia, em 2016? Está melhor? Está nos surfistas, alguns, diferentes? Como é que vê a prova hoje em dia, sete anos depois? Olha, é assim, eu, para mim, é como se fosse a primeira prova, sério, e de hoje de manhã, estava assim, um bocado, como estou agora, que é, como vindo em tentar perceber, como é que nós conseguimos, num sítio fora, como é o caso aqui, assim, tal como fizemos quando foi na altura, quando foi na altura, ali no Pico da Mota, aquele domingo, hoje, esta manhã de sábado, fez-me lembrar aquela manhã de domingo, depois, à hora do almoço, se interrompeu, foi quase como que um balde de água fria, e portanto, é assim, hoje, senti também um bocadinho isso, é porque aqui o pessoal todo, agora, ali com o Julio, ali dentro, ali o Mineirinho, a entregarem-se, para proporcionar também este espetáculo que está a decorrer agora, com aquelas tubassas que eles fizeram, agora, ali, portanto, eu sinto isto como se fosse a primeira vez, e pronto, estás a ver, estar ali, e depois ver esta confluência toda das pessoas passarem pelas hortas, em este contacto, que o virem aqui, agora, para esta chamada de um quarto para as cinco, sem saberem se havia prova ou não, a quantidade de gente que aí, pronto, é, acho que este é um verdadeiro espírito de procura, e que se mantém, daí, os certos, acho que se ajusta muito às características de Peniche. E este campeonato traz milhares de pessoas à região de Peniche, como é que isso afetou, na positiva? Muito, muito. Como é que afetou, precisamente, economicamente, a região de Peniche? Epá, olha, a melhor expressão que eu tenho, e que utilizo sempre, que é, há um antes de 2009, em Peniche, e um depois de 2009. E daqui a dias, quando foi no dia da apresentação da Conferência de Imprensa, da Conferência de Imprensa, convidei para a Conferência de Imprensa o seu Ministro da Economia e a Ministra do Mar, e convidei também os empresários, e tivemos ali um meeting entre todos, e depois ver os investimentos que estão na área da hoteleria, os investimentos na área da restauração, os investimentos no EcoSurf Resort, o investimento nas novas lojas, como é esta, daqui da Ribcurl, etc. São à volta, acumuladamente, entre 70, quase 70 milhões de euros de investimentos aqui, ao longo deste tempo, e da área da hoteleria, etc. Aqueles que eu conheço, porque há alguns que, enfim, que eu não tenho neste radar, que é as aquisições para segunda habitação, não estão neste radar aqui o que é o investimento de um alojamento local, não estão nestas contas um conjunto, sei lá, as escolas do Cerf, os investimentos que fazem. Portanto, se calhar, isto tudo somado, neste conjunto, neste conjunto de sete anos, devemos estar aí já quase a chegar. E é para durar esta parceria? É sim, na conferência de imprensa, o Presidente do Turismo diz que isto é para continuar. O Sr. Ministro estava ao pé, não disse que não, até deu o sofá que está presente, e o turista depende dele. A PT diz que é para continuar, o Pernichos é para continuar, a Ribcurl é para continuar, ainda por cima agora com a loja, só pode. E, portanto, assim, os cerfistas queiram, e eu sei que eles querem, assim a WSL queira, e aí já são outro tipo de decisões. Portugal merece-se por tudo aquilo que é dado. Montámos esta estrutura, de um dia para o outro, uma cooperação fantástica entre as Forças de Segurança, a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade Marítima, a Câmara Municipal, a Junta Freguesia de Ferrel, bom, daquilo que tem a ver com questões mais logísticas, máquinas logo aqui, para prepararem a questão de alguns acessos que seria necessário. A forma como a Ribcurl, a forma como a WSL, que está super organizada, etc., isto é... E a Comunicação Social, que foi logo ali, logo na quinta-feira à tarde, andava ali o pessoal todo. Eu estive aqui na quinta-feira, e depois na sexta, na sexta-feira, estávamos aqui ontem, isto o tempo passa como pressa. Estavam aqui todos, aqui na expectativa, e tal, e ali, e os comentadores, o Strider, a Rosie, o Jackson André, que, pronto, infelizmente, ficou agora por caminhos, e já estávamos aqui todos a sentir isso. Qual tu faz a ideia de quantas pessoas estão envolvidas em termos de organização logística? Sim, sim, só à volta de um país, umas 500 pessoas, 500, 600 pessoas aqui, incluindo a questão da comunicação social que está aqui envolvida, os treinadores, as famílias, tudo aquilo, tem a ver só com o círculo, não é? Só o círculo, o pessoal vai à volta de umas 500, 600 pessoas, é de certeza. Não querendo ser especulativo, qual é o sacerdista por isso? Olha, é assim, há uma pessoa que não está cá, que é o Mick Fening, eu tenho uma... Pronto, eu gosto muito do Mick Fening, o Mick Fening, sempre foi chamado a estar connosco na inauguração do Central Perdimento, quando teve... Ele próprio, quando ganha, digamos, o primeiro campeonato e dali um desafio e um apoio, ele tem e merece todo o meu apoio. Portanto, tem um lugar também especial. Mas depois tem... Há outros... Portanto, é assim, o que eu gosto é que eles tenham os melhores desempenhos, e que eles sejam também... Afim, que sejam bem-sucedidos. Mas depois, é assim, eles são todos os meus amigos, tenho... E, portanto, eu não... Agora, eu faço este destaque especial porque, por todas as razões que eu acho que compreendem relativamente ao Mick Fening, que tem um lugar especial, e eu acho que todos se reconhecem que ele tem esse lugar especial. O Kelly Slater tem um lugar também especial, aliás, tem a chave de ouro da cidade, foi uma... uma deliberação por tudo aquilo que ele desempenhou para o PoSANF, e continua, e continua. Viu-se isto ontem aqui, quando ele foi para a água, mesmo depois de... Falarem especial, considera-se um presidente da Câmara especial? Não é comum um presidente da Câmara de calções, pés na areia, t-shirt... Considera-se um presidente da Câmara especial? Não, eu acho é que... Eu tenho... Eu sinto-me especial por aqui o que eu tenho que agradecer, a oportunidade que tenho para estar aqui aos munícipes que me elegeram e que me realigeram, depois voltaram a eleger, e isso para mim é muito gratificante, é saber que, digamos, estas ideias são bem acolhidas, e depois eu sentir-me bem e ter já saudades da altura em que deixado de ser presidente de Câmara.